Eu sou o Elidono, sou um dos filhos do Sargento Soares, PM aposentado, que morava na cidade de Floriano, que enquanto cuidava do seu sítio, sítio de propriedade dele, no bairro Cajueiro, em junho de 2021 foi emboscado e covardemente assassinado por marginais. Na última sexta-feira, dia 27, depois da vinculação dos portais de notícias sobre uma operação da Polícia Civil, que aconteceu na cidade de Floriano, onde foram apreendidas várias armas e munições, uma das armas apreendidas me chamou a atenção, a minha e do meu irmão. Uma arma essa, que possui características e semelhanças muito parecidas com uma que era de uso do nosso pai, e que na ocasião do crime, foi roubada no local do crime. E a gente vem, então, diante disso, pedir para que as autoridades responsáveis pelas investigações possam dar atenção a esse fato que pode estar relacionado ao crime. E para que, depois de três anos, a família possa ter alguma resposta. Resposta essa aqui ainda não chegou, nem para a família, nem para a sociedade. Agradeço aqui o espaço pelo nobre apresentador, espaço concedido à família, e muito obrigado. E aí E aí